Boa noite, é um prazer estar aqui, a oração de hoje é a oração do Abre Caminhos. Não há caminho que Deus não possa não abrir para você. Quando Ele está na frente, Ele abre o caminho. Veja o que acontece quando o povo sai do Egito. O povo vai em direção ao Mar Vermelho e Ele abre o Mar Vermelho. Quando o povo está para entrar na Terra Prometida, precisa passar ao Jordão, Ele abre o Jordão. Ele abre portas onde nem parede tem. O que está fechado? Qual caminho está trancado? Escreva aqui nos comentários agora. O seu pedido, o que você quer que nesta oração que nós vamos fazer agora, Deus manifeste o poder dEle. Senhor, abre o meu caminho. Escreva aqui nos comentários agora. Senhor, abre os meus caminhos, por favor. Vai na minha frente. Abre os caminhos da minha empresa. Abre os caminhos do meu negócio, de um grande contrato. Abre os meus caminhos financeiros. Abre os meus caminhos em todos os sentidos. Não importa se o problema é pequeno, grande, maior, menor. Deus é Deus. Para abrir teus caminhos. Para segurar na tua mão. E dizer assim. Estou contigo. Vamos juntos. Vamos passar por isso. Vamos atravessar isso. Vamos chegar do outro lado. Vamos ultrapassar esse momento. E com fé, com garra, com determinação, você vai chegar do outro lado. Escreveu o seu pedido? Colocou agora? Isso é importante. Isso chama-se fé. E com fé a gente chega onde quer. Nesse momento, escute o que está escrito. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Bata e a porta se abrirá. Um caminho no deserto. Rios no ermo. Ele vai te abençoar. Vamos orar agora? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. É só você clicar aqui em inscrever-se. Essa palavrinha é gratuito. Ativa o sininho e a palavra todas. Todo novo vídeo vai chegar para você. E toda oração que a gente fizer, você vai ser avisado na hora. E o seu nome já estará na oração. Ainda que você não possa orar naquele momento, alguém estará orando por você. Combinado? Já deixa o seu like, o seu gostei no nosso vídeo. Senhor, nós agora levantamos a nossa voz num grande clamor. Senhor, para que tu estendas a tua mão sobre cada pessoa e venha abrir os seus caminhos. Abre os caminhos para este homem. Abre os caminhos dessa mulher. Abre os caminhos, meu Pai, para esta pessoa que tem a sua empresa, sua fábrica, sua loja, seu escritório. Senhor, abre os caminhos agora de novos contratos para essa pessoa. Abre os caminhos, meu Pai, para que a empresa cresça, prospere. Os caminhos de vendas, de novas contratações e negócios e contratos que estavam parados. Senhor, existem pessoas agora pedindo a direção para um novo projeto, para uma nova negociação, para algo que ela precisa realizar e só mesmo a tua mão para tocá-la e fazer com que isto aconteça. Então, onde quer que ela esteja, onde quer que ela se encontre, que o teu poder chegue até ela, fazendo com que cesse definitivamente todo esse drama, essa situação que ela está vivendo, e a vida dela se refaça, se restaure. Jesus, coloca a tua mão sobre cada pessoa, prosperando sua vida, sua jornada, não deixando faltar o pão, o alimento e o sustento. Prosperando a vida desta pessoa em tudo, para que ela tenha êxito em tudo o que faz. Prospere onde coloque as mãos. Que o Senhor a abençoe, engrandecendo a sua jornada em tudo e não deixando faltar nada. Eu abençoo sua casa, sua vida, seus projetos, seus caminhos. Senhor, vá adiante desta pessoa, iluminando, guiando e dando a ela, Senhor, vitória em cada passo que ela dá, em cada lugar que ela vai. Não a deixe tropeçar ou cair, mas venha colocar sobre ela a tua mão, o teu espírito e o teu poder, para que assim ela possa vencer todos os seus desafios. Eu entrego a sua vida, sua casa, sua família. Caminhos são abertos, portas são abertas e a grande jornada do vencedor chega até você. Amém. Graças a Deus. Saúde, paz e prosperidade. Tudo de bom. Compartilhe esta oração com amigos e pessoas queridas. Amém. 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 Amém.